Olá, rapaziada, já tinham visto isso? Manguari Gamelão, vei, olha que dor, litro, eu nunca vi isso. Cada lugar que a gente vem passando, vem vendo coisa nova. Mercadinho que a baixinha queria comer hoje, um hot dog. Hot dog, vamos ver quando testar, Glacial, é muito boa, muito boa, adorei, parabéns. Selvagem. Ah não, é Bavária. R$1,39. Ó, vivendo mundo afora é assim, ele faz o balizamento do preço dos alimentos pelo preço do milho, entendeu? Como a gente sempre olha o preço do milho, a gente foi lá, a Vanessa aí agora acabou de ver. R$1,39, então os preços aqui estão muito bons. É, muito bom, muito bom. Que desgraça, esses paulistas tem aqui, ó, acho que a galera do sul tá aqui a ideia pra vocês, comprarem massa de pizza e trazerem pra São Paulo. A massa de pizza, ah, custa R$0,99, R$1,99 na promoção. R$3,00, custa R$2,00 e pouco, R$3,00. Não, R$1,99 na Promotion, Promotion R$1,99. Então, mas aqui tá R$10,00, velho, R$10,00 não, né, R$10,00 é sacanagem. Ô, menininha da porteira, ô, meu pai, que benção, coisa mais linda do papai, ô, meu Deus. Uh, viram como é que entra aqui, galera? Uma entradinha, a Maria dá uma sorrupiada. Aí a gente tem que vir bem devagarinho aqui porque a gente bate. O meu tetinho ali. Aí. Acho que passa um centímetro dessas calinhas ali que tem em cima, tá vendo? Bom, rapaz, vamos atualizar algumas coisas. A gente... Saiu a placa. Já vou me dar uma paulada ali, rapaziada. Perdeu a placa, peraí. Não, tamo nos dias bons. Nossa, nunca bateu ali agora. É o canário belga, galera. Levou a placa da Maricota. Vou levar segurando no painel aqui o painel, né? Não, esconde. Chamar mais atenção, hein? Bom, vamos lá que a gente tem que ver a janela também. Então, vamos ver. Acho que eu tava fazendo martelinho isso aí, meu amor. Mas essa placa ali... Mas já te entrou. É? É, então. A placa ali é mais tranquilo, isso? Porque... Na verdade, ali tinha uma buchinha já que ela tava meio solta, que eu já tinha que ter prendido. Só que agora, como deu uma paulada, ele soltou outra ali. Tá um pouco... Um pouquinho podre lá, vamos ser bem sinceros. Tá um pouquinho podre lá. E aí, vai, acho que até... Tá ferrujado o buraco. É, então. Dá pra até a gente passar um durepox ali também e dar uma fechada boa. Aí, vamos pegar umas arruelas maiores, fechar e lacrar bem ali de novo, pra não ter mais problema. Mas vamos embora. Vamos lá, então, ver se a gente consegue. A gente também tá precisando lavar roupa. A gente ia fazer lavar toda a roupa, mas o problema é que a roupa inteira nossa é de inverno. De novo? É, e aí a bachinha, da última vez que ela teve que lavar essas roupas de inverno, ela, meu, se matou mesmo, foi em Caraguatatuba. Que a gente ia parar. Não seca também. A roupa que não seca, ainda mais que o sol foi embora, pra variar. É, então a gente resolveu pagar pra lavar roupa. Essa é a primeira vez que a gente vai estar pagando pra lavar roupa. O problema, galera, de lavar assim, na mão, é a parte da centrífuga. Porque daí a gente tem que torcer. Por mais que você torça, torça, ela fica picando a roupa. Não tem jeito. E aí? Ela tem de destruir, né? Então, olha a savonete chegou. Os braços ficam buscosos. Acabou o dia. No outro dia eu também já acordava cansado. No verão é de boa. Porque daí é só a bermuda de tac-tel e as camisetas. Aí é tranquilo, né? Agora, a calça, os moletons. E é só o que tem. É. Acabou de vir lá, gente. Acabou de cama, tem que ir lá em sol também. De Campos do Jordão, que é frio pra caramba, então... Vamos lá. Vamos lavar. O problema que tá... Frio, fazendo trilha no meio da sujeira. É, o problema que tá 33 reais pra lavar 8 quilos. Nossa, ainda vai dar... Mega caro, eu achei caríssimo. Eu não sei, porque a gente nunca mandou lavar roupa fora pra ter noção de preço, mas... Mas eu achei que ia ser no máximo uns 15, 20 pila. Eu achei que ia ser isso pra bater uma roupa. Meu Deus do céu, 33 pontos, regra... É engraçado que você fala bater roupa. Vamos lá. É lavar? Bate a roupa, esfrega a roupa. A gente ficou até hoje ali dentro do hotel, tentando dar um ajuste no projeto e tal. Pousada. Qual que é a diferença de pousada pra hotel, é a mesma coisa? Não sei, distância pousada ali numa hotel. Ah, então a gente ficou dentro da pousada, que não é um hotel. Sei lá se é um hotel também. Mas a gente, na verdade, tava estruturando o projeto e a gente resolveu... Hoje era marcado pra gente conhecer as praias e tal. E pra variar, hoje é óbvio que fechou o tempo. Fechou o tempo hoje, parece que amanhã vai chover. Agora tá chegando uma frente fria. Nós vamos na mais longe, nós vamos direto naquela que a gente chama de preço. Vamos na intermediária pra gente ver. Nossa, nunca vi um negócio tão caro na minha vida. Pra lavar a roupa, tava aqui. Agora a gente visitou três, né? Agora a primeira não tava fechada. Agora a segunda a gente achou. Tava R$14,00 o quilo pra lavar a roupa. E ainda, se não fosse, se fosse ainda pra passar, era R$16,00 o quilo. Meu caneco. Olha aqui que beleza, rapaziada. Paramos aqui no fazão aqui, vitraz, olha aqui, mas beleza. O homem aqui em dez segundos levantou o vidro da Maria na base do Muck aqui, que a gente não tinha conseguido levantar. Agora passou uma cola aqui com a pistola ali do futuro e acabou, bicho. Não tem mais essa. Agora a janela da... Não tem esse negócio. Sabe aquele negócio do técnico? Quando o cara põe a mão, a gente tentou fazer um monte de... Lembra aquele dia que a gente tentei? Tentei por ser. Você chama o técnico, o cara chega e tá funcionando. Não, é impossível. E a gente vem parando no lugar e vai vir numa galera, ó. Um amigo já que você conheceu lá do Tonelo, ó. Tá aí acompanhando a gente. Ele tava um casal agora também que vai nos receber. A gente vai conseguir lavar a roupa na casa dele. Bom, rapaz, quando Deus está do seu lado, as coisas acontecem de uma maneira que você não espera, certo? Olha só o que aconteceu. Então vocês viram que a gente deu a lida, a gente foi lá meio que abastecer, meio que fazer a lavação da Maria e tal. Fazer a lavação de roupas lá. Mas daí eu e a Vanessa a gente parou, daí vai, vai lavar, conversando, conversando, conversando. Os vão de vaca desistiram de pagar pra lavar. Porque ia dar quase uns 120 reais ali só de roupa, pelo peso que tinha pra ser lavado. A gente falou, não, não vamos gastar, a gente consegue, e a Vanessa ia lavar uma calça jeans ou duas calças jeans na mão. O pessoal que precisava mesmo na mão. E ia até a casa de alguém lá em Angra, que tem algo. Em Angra dos Reis, a gente, e aí a gente conseguia lavar lá. E aí a gente veio aqui, na verdade, atrás de um lugar pra tá arrumando o vidro da Maria. Quando a gente parou aqui na vidra da Saria e tal, tava arrumando, a gente parou, ali estacionou, porque o Alexandre, que era o mecário que ele tava mexendo, ele não tava ali. Ele chegaria depois de uma meia hora. A gente deu um tempinho, chegou um casal. Oi! Então daí a gente parou a Fátima e o Sandro, de São José dos Campos, eles vieram correndinho e tal. Ah, oi, tô lá no lado. Daí a gente bateu um papo super rapidinho com eles. E aí... Pra entrar em algum lugar? É isso? Não. Não, certo. Aí a gente bateu um papinho rapidinho com eles e tal. E aí eles falaram assim, ah, não, olha só, a gente tá indo lá, porque o Sandro tem que fazer um curso e tal. Depois a gente vai voltar aí agora. A gente vai tá chegando no Sá. Sábado, vem ou no Sábado lá em casa, não sei o que. Aí o cara de pau, né, chega aí e já falei, ah, então... Vocês tem uma maquininha de lavar roupa? É. Aí eles falaram, temos. Aí eles falaram, então tá bom, então Sábado a gente vai, assim, numa boca, a gente tá precisando lavar uma roupinha e tal. Então beleza. Eles já chamaram pra almoçar Sábado? É isso, já vão ganhar rango e provavelmente eles passem um diazinho lá com eles também. Pra tirar um dia de Fox. É. E aí, olha que da hora, porque a gente... Daí apareceu mais um cara. É. Que é o Douglas. Outro já, tipo, ali no mesmo tempo a gente ficou parado, acho que uma meia hora. É, apareceu outro já, o Douglas. Eu vi a compra de vocês lá no canal do Tonela. É, é isso aí. Aí ele falou assim, ah, não sei o que, vai, vai, vem, ele ficou ali olhando e tal. Aí ele falou assim, ah, se vocês quiserem eu tenho uma... Uma... Como é que é o nome do negócio? Ah, ele faz cristalização de para-brisa. Cristalização de para-brisas ele fazia. Ele falou assim, se vocês quiserem, eu posso fazer uma pra vocês aí no vidro da Maria. Daí a gente, opa... O vidro da Maria já tá arriscado por causa das palhetas furreca que a gente tinha posto. Por sinal, agora a gente trocou pelas palhetas de novo, foi tapila, meu. Um cara, né? Pelo menos agora não vai ter mais problema. E agora a gente vai abastecer. Num posto bem suspeito. Completa pra mim, meu querido. Gasolina aditivada, é um centavo a mais ali, né? É isso aí, pode ser aditivado. Num posto bem suspeito, cara. É, a Vanessa falou na cara do cliente. Eu já volto e continuo conversando. Olá, galera. A gente chegou aqui, daí um dia eu entrei aqui dentro e falei assim, não, não, é uma oficina do Douglas. Eu acho que eu até comentei no carro, ele falou assim, ah, o Douglas deve ter oferecido. Que tá o pai dele também junto com a gente. Aí a gente chegou aqui, entrou, daí eu conversei aqui, conversando. O Douglas tava lá, a Vani tá lá agora mexendo na internet, pedindo internet. Sabe como é que eu vivendo no mundo afora, né? A gente chega nos lugares, a primeira coisa que a gente pede é a internet. Aí o Douglas já deixou a Vanessa lá trabalhando e tal, aí eu fiquei conversando aqui com o pai do Douglas. Tem uma rural ali, tem a clipper dele que tá lá na frente, vocês tão vendo ali na frente, depois a gente vai dar uma olhada. Aí eu olhei assim e falei assim, ah, o Douglas trabalha com mecânica e tal, assim, o pai dele, não. Esse carro dele, mas o que o Douglas faz? Não, é o hobby dele ali, ele mexe ali, tem lá. E depois lá tem um monte de fusca também lá atrás e tal, ele gosta dessas coisas. Então o hobby dele é fazer isso, ele tá fazendo a cristalização pra gente, não é o trabalho dele. Trabalho como policial e agora, olha só, o hobby dele é cuidar dos carros e tal. Então, tamo tendo aí um trato geral na Maria. Olha só que beleza, galera. Não tem nada melhor que isso, né? Vamos ali, rapaziada. Agora o Douglas vai mostrar pra ele lá, então, a garagenzinha lá dos carrinhos dele lá, que ele tem lá. Vamos lá conhecer os bichinhos que ele se diverte. Oh, louco, olha ali. Oh, cara, oh, cara. Olá. Pô, mas esse aqui é o quê? Aqueles Fulca Baja agora também? Não, esse é um 83, tá quase indo pra tinta, falta um pouquinho ainda. Nossa, olha só, galera. Esse é um 75. Vermelho é um 75. E aquele é um 70, segunda série. Nossa, que da hora, hein? Olha aqui, rapaziada, esse Fulca que ele conseguiu comprar. Ele nem mexeu ainda no Fulca, rapaziada. Tá inteira, tá inteira, tá normal. Ali tem umas coisinhas, rapaz. O Douglas aqui vai virar aí um pupilo do Tonelo. Diz ele que quer fazer um canal aí como o do Tonelo lá, ele tá postando lá. Já tem nosso canal lá, o canal lá. DCT Preparações. DCT Preparações aí, rapaziada. Pessoal, curte lá os vídeos da gente lá e se inscreva, por gentileza. É isso aí, ó, quem quiser ver, ó, porque o bicho tá com três Fulquinhas. Quem gosta de motor a ar aí, Fulquinha, galera, ó, vai ser três aí que o homem vai dar uma aula de restauração, parece lá. É isso, Douglas? Isso, ainda tem a avó da Maria Eugênia, a Adelaide tá na rua. É, a Adelaide a gente vai dar uma passadinha agora antes de ir embora. Rapaz, show de bola, hein? Ó, rapaziada, vamos agora a umas histórias de Kombi. Bem-vindas a Adelaide, agora vocês vão ver a história dela com o Douglas. Vai lá, Douglas, manda bala. Esse é o verdadeiro xodó da casa. Um desses almoços aí de aniversário de casamento do vô da minha esposa, eu conheci esse primo do vô dela e a Kombi. E gostei muito, ele deixou dar uma volta, que eu sempre gostei de carro antigo. E nesse almoço eu falei pra ele, há muitos anos atrás, quando o senhor vendeu, vende pra mim. E ele lembrou, me ofereceu, eu comprei dele, já faz dois anos que tá comigo. E é a condução da família pra praia. Ó, o colecionador é colecionador, né? O cara não tem, ele tá cheio de carro, mas ele vai comprando mais, ó. Olha só aquilo da hora também, tá inteirinho, hein, rapaziada. Olha que doideira da hora, galera. Nós chamamos do nada um amante, né? Do nada um amante de Kombi, Fusca. Meu, bicho, tem um, ó. Você viu aquele Fuga que a gente entrou lá? Falei pra ele, que lá é uma mina de ouro, né, cara? Caceta. Ele te deu, meu, assim? Fugão de 1970, é, ele deu pra gente também, ó. Uma estopinha. Pra gente limpar. Ó, acabou de acabar um vídeo, você viu? Faz plim. E o cristalizador. E o cristalizador de vidro pra depois que a gente limpar, caso a gente tenha algum problema, já limpar. Vocês viram ali também o que a gente fez? A gente, na verdade, usou, refurou ali a placa mais alta. Eu passei ali um spray pra tirar um pouco aquela da ferruja. Tava bem corroído. Tava bem corroído. E aí podia cair mais. Aí eu passei mais um spray lá antico-rosivo. Fiz um furo novo. mais alto também, porque daí é pra impedir que fique estragando de novo, né? E ficar dando paulada ali. Vamos embora. Só voltando também ali um pouco na arrumação e tal. Vocês viram que, na verdade, pra arrumar a porta do carro, praticamente foi só botar pressão lá. Eu tinha botado muita força, mas eu fiquei com medo até de estragar. Aí eu já tinha visto isso também quando eu fui mexendo o motor do carro lá e tal. Eu fui, tipo, acho que... Não pode ter muita dó. É, então. Eu tenho ainda muita sensibilidade com essas coisas assim. Não pode ter dó com isso. Você tem que dar... É, por aqui. Dar-lhe força no meio do negócio pra dar resultado. E aí eu vi que o cara também meteu uma pressão forte pra cacete e desemperrou, digamos assim. Você tinha emperrado. Mas é aprendizado. Agora, na próxima vez que der pau, eu já sei, entendeu? Não pode ser pesado. Tá bem que custou sete pila também. É aqui dentro. É o motor. A gente vai dar a volta ali e tal, mas pra gente ver. A gente preocupou. Não é, sumiu o que é o negócio. Sumiu. Eu tô tchê. Olha ali, ó. Tchê, adoro internet. Flarejão, o que a gente vai fazer? Tipo, quarta-feira vamos lavar a roupa. Daí eu e o Flarejão pra quarta-feira a gente sair lá e lavar todos esses roupos que abenceğim. E aí Somebody vaicher a casa nem pão. E aí